Eu devo dizer que eles foram ensaiar lá em casa. Antes ontem? Foi ontem. Foi ontem. O Pedro Joia e a Raquel Ocha foram ensaiar lá em casa. E cantaram esta marcha. E o resultado é que eu passo o dia inteiro. Quando Lisboa chega a casa e sai. Não, não, não. Estou me juntando todo. Tiago, nós vamos matar você. Tiago, está aí. Eu, Tiago. Quando o Tiago, você vai para ele? Tá. É, vai. É, vai. Indica a Deus a Deus. Isso é Deus. Tá com o povo da Silva. Eu sou da Silva. Vamos embora, gente. Vamos embora, hein, gente. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Então vai. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas do amor, guarde um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Eu nunca fiz coisa tão certa ou não Entrei pra escola do perdão A minha graça, ela fica aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, de bebê camarada Água de bebê, de bebê camarada Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desculpa É que o amor é uma tristeza Muita água demais para o coração Água de bebê, de bebê camarada Água de bebê, de bebê camarada Água de bebê, de bebê, de bebê 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 Água de bebê, de bebê Água de bebê, de bebê